Bom dia, o nome da pessoa que escreve é sem peito, ele é uma pessoa sem peito, quer dizer, respeitada no sentido físico, não, não, ele não tem peito, não tem garra, não tem gana, não tem peito para encarar, não tem coragem, para tirar o disfarce, não tem fibra. Até hoje eu não consigo largar minhas máscaras, parece que o tempo inteiro tento ser uma pessoa que eu não sou, seja na vida pessoal ou espiritual, isso gera um transtorno enorme na minha vida, Caio, fico trocando de máscaras conforme a ocasião. Imagine só, o que é isso, bicho? Na igreja é uma, na vida pessoal é outra, no casamento uso outra, como isso gera uma angústia na minha vida, já estou passando com, ele não é passando, mas ele quer dizer tratando com um psiquiatra, o psicólogo não conseguiu me tratar, me ajuda Caio, por favor, o que eu faço? Meu querido, a única maneira da gente se curar disso, é viver com as consequências de ser quem a gente é. É isso aí. Só isso. É isso aí, mano. Tem que tirar e viver com as consequências de ser quem a gente é. É um trabalho doloridíssimo, porque é doído você chegar para pessoas que te conheceram em estado performático a vida inteira e dizer, olha, fulano, fulana, as pessoas que importam, né? Porque você não vai sair com um anúncio dizendo, olha, tomei a decisão de não andar mais mascarado, porque senão já é outra máscara. Estou falando de conversar com quem importa. Você mencionou o casamento. A sua mulher tem que ser a primeira a ter o direito de saber que máscaras são essas que você usa. Claro que com sabedoria para não esmagar a sua mulher, não fazer mal a ela, não chegar de repente e tirar assim, blá, da casa, olha, olha o monstro. Veja com sabedoria, mas você tem que ter a coragem de se mostrar. Tudo que nós temos lido, ontem, hoje, Romano, segundo as Coríntios 3 e hoje 4, ontem especialmente aquela coisa de que a religião tem essa obsessão por botar um véu na cara das pessoas, é verdade. A religião não lida com a desvanecência humana, com a desfiguração humana, a religião não consegue lidar com a realidade humana. Até Moisés tem que botar um véu na cara para que a glória desvanecente da face dele não fosse percebida, como Paulo disse. Então, é um mal da religião esse colocar máscaras e querer que o indivíduo viva do mascaramento e não da realidade essencial que o representa. Então, com o acúmulo dos anos, tem gente que construiu camadas e camadas e camadas de encobrimento, de modo que o ente real verdadeiro está perdido num labirinto de mentiras no coração. Mas se o seu coração não aguenta mais e pelo jeito você não está aguentando, você vem sofrendo com isso, não é preciso muito tratamento terapêutico para isso não, querido. É só coragem mesmo. Coragem. Coragem. Pra simplesmente, com a devida sabedoria, você já teve tempo demais pra se esconder, agora tenha sabedoria no se revelar. Sua mulher primeiro, o que é que você acha que é uma máscara pra ela? Você quer me dizer aqui o que é uma máscara? Porque se você também vai dizer a ela, olha, a gente se casou, tem dois filhos, mas o meu negócio é o seguinte. Eu sou gay, gosto de homem, tenho um marido há muitos anos e hoje vim aqui te contar. Um cacete desse, a bichinha não precisa levar, basta você se despedir e ir embora, né? E assumir pra você quem você é, do que enfiar isso no meio do peito dela, na cara dela, por que, eu perguntaria. Ou em que outras áreas é que essas máscaras se manifestam? Na igreja é fácil supor, é aquele santarado, que tem aquela cara de santo, que nas músicas certas levanta a mão, fecha o olho. Quando tem alguém ali intercedendo, você dá aquela chorada sem lágrimas. Chorada sem lágrimas. É, não tem lágrima nenhuma. Lágrima de provodir, a chorar seco. Então, toda essa palhaçada joga fora em nome de Jesus. No rezo do fim, meu querido, você nu é a única pessoa com a qual Deus pode lidar. E pra chegar aí, não é preciso de muita ajuda psicológica. E nem medicinas psiquiátricas. A menos que você já esteja num estágio em que a luta tenha produzido em você, a luta contra esse estado de coisa em você, tenha produzido uma fragilidade emocional enorme, você tenha entrado em estados de ansiedade, de angústia. Aí isso serve pra te ajudar, mas o que vai te resolver é a coragem. Conheceu a verdade? Admitiu a verdade? Tire a face, tire o véu da face, como Paulo diz aqui. Leia, de novo, 1ª, 2ª Coríntios, de fato, capítulo 3, versos 17, 18, 19. Tire o véu e olhe pro evangelho e diga, eu vou ser transformado de glória em glória, até que esse ente oculto vá se transformando todo dia um pouco mais na cara de Cristo, da imagem de Cristo. Cristo em mim é a minha total esperança de glória, de vida, de saúde e de tudo. É assim que você vai fazer e não há por que buscar qualquer outra mágica, porque não existe. É coragem no encontro. E a coragem de confessar a mentira de muitas coisas. Dói muito. Mas a libertação que traz e o pavimento de vida, que daí em diante é proposto, pra que nele a gente caminhe com retidão, traz um conforto, uma leveza e um abraço da própria vida em nosso favor, que não dá nem pra imaginar. Conhecereis a verdade. E a verdade muito libertada. Vamos lá? Ele volta. Aham. Escreve assim. Caio, o meu problema no casamento é que eu sou um pervertido. Aham. Minha mente só pensa naquilo. Bom, a mente, qual é o problema da mente? A mente ele tem que educar. Agora, se ele é um pervertido, porque ele faz coisas perversas fora do casamento, aí é outra história. E eu não acho que ele tem que necessariamente chegar contando. A menos que ele não queira ficar nessa relação, ou a menos que a esposa sofra muito, já sentindo, intuindo, percebendo, e não teve nunca a coragem de perguntar, e ele chega e diz, eu não quero ficar nessa relação, eu estou indo embora. E ela diz, escuta, mas o que é que eu te fiz? E numa hora dessa eu acho justo. Uma pessoa dizer, o problema não é você, o problema sou eu. É por isso que eu não vou ficar, porque eu sou o problema. Você não tem nada de errado. Agora, se ele quer ficar nesse casamento, se ele não praticou as perversões do lado de fora, ele não precisa tocar nesse assunto. Se são situações mentais, ô meu amigo, reduz a perversão em 70%, que o que vai sobrar é um sexo gostoso entre ele e a mulher. É só tirar a perversão. Eu não sei nem o que ele chama de perversão. Eu chamo de perversão, fetichismos, dominações, relações abusivas, sexualmente falando, ainda que com o consentimento do outro, mas que estimulem uma certa parafilia relacional no tipo de sexo que eles têm. Mas ele não falou nada. Quando se trata de crente, a gente nunca sabe o que o cara chama de ser um pervertido. Pode ser que o que ele chama de ser um pervertido, você já sabe porque ele fica em casa imaginando como é que ele comeria a mulher dele de mil maneiras diferentes. A mulher dele talvez esteja querendo muito a perversão dele. Essa perversão é importante. Eu não sei o que vocês pensam. O que é perversão para você? Eu não sei para vocês. Vocês são tão descompensados que tem gente aqui que acha que perversão é transar com a mulher sem que ela esteja no estado de papai e mamãe. na posição, se ela ficar de quatrozinho na cama, já é perversão para o cara doido. Largar o missionário já é uma perversão. Já é, já é missionary position. E se for para um cavalinho de Troia, pronto. Sim. Já é perversão. Então eu não sei o que passa na cabeça de vocês. A cabeça de vocês é pervertida com o que é perversão e é pervertida com o que não é perversão. Então, por favor, vai andando aqui com a gente para você ir fazendo diferença entre o precioso e o vil. Claro. Mas não há maiores mistérios, meu querido. É só ir assumindo gradativamente o ser humano que você é. Sobre a mente, a sua mente é tão pervertida assim é porque você vive uma vida paralela. Quem quer que viva na sombra terá a companhia de fantasmas. É tudo muito óbvio. Traga-se para a luz e a sua mente vai ficar cada dia mais limpa. Coloque-se na sombra e na mentira e a sua mente será cada vez mais pervertida, ocultante e cheia de mirabolâncias perversas. Agora, tudo está na coragem de assumir, a coragem de ser e de começar e de confessar, não necessariamente com palavras, mas com atitudes e mudança de comportamento. VNVTV, o canal é você. A sanctuary das Nome é as pessoas. A sua mente é extinguida, Legenda Adriana Zanotto